Uma hora tem muito, uma hora tem muito. Ah, pro mercado, tira a cara, tira a cara, pro mercado. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, só tira a cara. Solado, fatalzinho. Foda, foram mexer no TS lá, se foda, manda aí. Ué, te dá uma dica aí, comecei a jogar ranked pro aí, tô só perdendo, mano. Muito moleque, mano, ranked pro é muito, é muito carotóxico mesmo, velho. Errou! Nossa senhora, mano. Ah, vou tomar no cu de vocês também, porra. Matam aí, porra. Matam aí, porra. Vô, bora, vô, bora, vô, bora. Ei, 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 animação, animação. Bora, bora, bora. Ele batendo. Tava falando ontem à noite com você, Castro, Zundelino e João. Tamo junto, Iagão. Oi, L. Default com 10, default com 10. Pegou Moscou? Default com 10, default com 10, chisteira. Fichou? Pode estar a areia, pode estar a areia também, pode estar a areia. Fogo, 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 fogo. Só ele. Não, tá default, mano, default, 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 default. Que carro errada, mano. Essa carro aí me machucou muito. Ah, essa carro aí me machucou muito, porra. Bem-vindo, velho. Cara, é difícil, sabe? Fala comigo, vamos baixou. Canela, canela, canela. Meu Deus, canela, canela. Nossa. Canela me abre. Cara, ele avançou A, será? Não sei. Vou deixar o chato decidir. Vocês preferem que eu seja o Guilhinho insuportável que vem trazer a discórdia pra... Valeu, Juanzinho, Zundelino, eu falo, mano. Eu falo, é, 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 é. Caiu no meu papim, já era. Sou gordo, cara. O B pegou minha info aqui e voltou. O cara do L voltou. Diogo, adiô. Peguei o Diogo. Os dois da B estão vivos ainda. L recuou. Pular de pular de pular de pular de vidinhas. Tem mole, tá? Dá pra molar, Diogo. Mala que eu vou encurtar, mala que eu vou... Pega o Diogo. Nossa, a molezinha foi perfe... Ai, abriu, abriu, abriu. Rops, plantei, plantei. Rops, 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 boa. Pô, a molezinha foi perfeita, viu, tatá. Pega, pega pro... pro bola. Eu tenho Alpiná. Nossa. Pô, eu tô dormindo, mano. Ah! Eu tô dormindo! Flashback. Flames. Nada, rato, rendor. É, 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 um batendo, é, é, ele batendo. Liga, liga, liga um. Tomou um seto. Liga, morreu. Cabecinha, cabecinha. Peguei o Bi. Oh. Mais um liga, mais um liga, rapaziada. Banga. Oh. Eu bango liga, quero? Não, não, não. Não, não, não. Vou de luck, é C4. Cabecinha, um, cabecinha. Tô dentro da Bi? Oh. Toína. Peguei o C4, tô indo. Tô dentro da Bi. Oh. Nossa, agora tem muito, agora tem muito. Abre o mercado, tira a cara, tira a cara, tira a cara, mercado. Tira a cara, tira a cara. Porta. Ele pode ter saído. Não, não saiu, não. Tira a cara, tira a cara, só tira a cara. Valeu, eu sou o Jovem. Deve tá costas, costas. Ele tá costas, ele tá costas. Ele deve ter um chato da vergonha. Lost. Bora, bora! Para ver como é aqui, galera, ó. 100%. Fatal, fatal aqui, ó. Moscou, hein? Moscou, hein? Eu acho, hein? Eu acho, hein? Mas Dai, vocês vão morar tudo junto numa casa, só. Se for um lugar, você vai ficar com... Não, ele tá perto. Vai pedir flashback. Vai pedir flashback. Não, abre o cabelo. Ah, abre o cabelo. Acho que ele tá perto, é. Acho que ele tá perto. Comeu, hein? Comeu, hein? Diago, 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 Diago. Caralho, véi. Olha o tron, mano. Olha o tron, véi. Diago, né? FNX pro Janela. Ai, tá no Furiqinha ainda. Furiqinha ainda abriu, abriu pro Moscou. Nossa senhora. Deu 60 nele, véi. Ele tá muito... Nossa senhora. Caralho, Diago, tá jogando DM, né? Acho que é. Segue o meio. Acho que é o meio da janela. Tem um janela e um liga, guys. O Gusty tá liga. Ai, liga com de vida, liga com de vida. Pra direita. Se você fosse um caminhoneiro e tivesse uma carga de ferro para entregar até a cidade de Tupi e outra carga de madeira até a cidade de Juá. Qual você levaria primeiro? Ferro até Entupi, madeira até Enjuá. Ah, ele cagou, mano. Os caras mandam mensagem aqui também de ferro até Entupi, bagulho até Enjuá. Ah! Não dá pra ouvir nada, cara! É demais. Trota, trota, trota. O que é que é Han? Han? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Flashback. Pera, pera, pera. Flashback. Ah, tá. Não tá contente com ele. Morre, morre. Esse é ele, ele, ele. Se ele abrir, morreu. É, Moskou, Moskou, Moskou. É... É o quê? É ele. Voltou, voltou, Moskou, voltou. Eu morrer. O buga digital. Moskou, Moskou, rapaziada. Tá na janelinha aí, no tisolinho. É o que 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 é o do mundo, sim. Vamos. Ah, default, default. Aqui é ninja, né? Ah, com certeza. Batei? Matou. Tem mais, tem mais, tem mais. 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 Só mesmo. Boa, save it, budo. Caralho, go. É o fole, hein? Tomando zeuletinha, mordendo zeu perdinha. Lambendo zeu ziquinho, gozando mais óleo. Por favor, por favor, eu... Ei, minha cara! Ah! Tava suplicando ajuda aí, ô arrobado. Vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Tava suplicando ajuda aí, ô arrobado. Vai, vai, você que quer. Claro que não quer, claro. Passando... Vai lá, vai lá. Tá ligado, irmão. Irmão, alguém tem que cria esses rounds pra nós, senão nós pede, pô. Não, mano. Mais um rato, tá? Pô, alguém lá tiltou. Pira a moto. Mais um B, mais um B, mais um B. É um B, é um último B, é um último B. Caiu. Entrou na B, cocô. Tem que ser, Vox. Pegada, tenho um T, mas. Tem um, tem um T, mano. Upar... Morto, morto, morto. Hetão unge Lordaar É meu, reto é meu. Ai, sai o palaço. É, que esse cara tá balado, rapaziada, esse cara tá balado! Então ele é? É. É, ah, é. Nem... Tá na meio, guys, tá na meio. Não dá nada, com essa merenda que eu tô, tá na... Filha da puta! Esquina! Esquina, beijinho, beijinho! Ai! Beleza! Deve tá na beco, não. Aqui pode pagar, Galvez. Tá lá na beijo. Olha o beijinho, cara. Olha o beijinho, cara. Ai, ai! Pô, tá cremado aí ou estou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.